Mas eu... eu... eu nunca conseguiria. Eu sinto muito. Do mal para o bem, do pior para o melhor, do país das maravilhas, agora eu removo essa maldição. O pesadelo acabou, o dia amanheceu, então vamos nos juntar e começar a festa! E aí, Auradon? Vocês estão prontos para a dança hip-hop extravagante da Lone? E tu fez? E se viu o que acabou de fazer, eu poderia ter ganho o grande premio. Eu poderia ter saído daqui com o meu Tinellosaurus Rex. Eles verificam as respostas e comparam as notas com os requisitos da universidade. É assim que muitos alunos decidem com a faculdade fazer. É uma coisa que acontece quando você tenta sacrificar uma virgem para Satã sem usar uma virgem de verdade. Os caras da banda tentaram sacrificá-la na floresta. Mas o que eles não sabiam é que ela não era mais virgem desde o ginásio. Eu também não sei explicar, irmão. Quando me dei conta, eu já estava com os primeiros socorros na mão. A gente não fez sexo, tá bom? Eu deixei você acariciar meu peito e foi um momento glorioso para você que não se compara a nada que você tenha experimentado antes. Inclusive bolo, entendeu? No momento tem cara que fica indo ao meu trabalho me incomodar. Normalmente eu teria mandado ele catar coquinho, mas... Ele é bem... Bem assustador. Pessoas muito importantes, das maiores companhias de dança do país. Sem essa apresentação eu não vou ter nada, eu não vou fazer nada. Tchau! 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 Obrigado.